Galera, a partir de agora o sempre fica muito foda. É muito da hora. Fala galera do YouTube! MAUZEBU e Final Fantasy VIII, galera! Vamos que vamos, vamos começar o segundo CD hoje. E é o seguinte, antes de começar o segundo CD, só vamos lembrar uma coisa. O primeiro CD, galera, do Final Fantasy VIII, ele é marcado por três principais eventos, vamos dizer assim, né? Nós nos transformamos em CD, entendemos exatamente o que era o CD, como que eram as Guardians, né? Malambi Garden, Galbadia, ainda não fomos pra Trábia, mas entendemos como funcionam um pouco as Guardians, questões de mercenários, ser pago pra fazer as missões, simplesmente executar e tudo mais. Então se tornamos CD, marcado pela transformação do Safer, no final do primeiro CD, ele se tornou o nosso cavaleiro lá da Aidea, certo? E a ascensão da Aidea. E agora, galera, começa o segundo CD, espero que vocês gostem e vambora! E o segundo CD começa com Laguna! Que beleza, nós caímos em coma, né? E agora a gente começa com Laguna. Galera, antes de a gente continuar aqui rapidinho, estou colocando na descrição deste vídeo, um link para uma página, basicamente, se vocês quiserem dar uma olhada nisso. Existe uma teoria que a partir do segundo CD, o Skull está em coma, tá? Ou está morto. Depois que ele foi atacado pela Aidea no primeiro CD, ele ou estaria morto, ou em coma, ou algo do tipo. Tal qual existe essa teoria lá do Ash, lá do Pokémon. É, tem algumas coisas que eu concordei, outras nem tanto, bababá, tirem suas próprias conclusões, está aí na descrição do vídeo. Então, vamos embora e continuando. Então, Tio Laguna, tem alguém aqui para ver você? Que? Eu? Como essa pessoa é? Ele estava vestindo roupas engraçadas e estava falando com o Rainy agora. Roupas engraçadas? Hum, ele está no bar? Sim, por isso eu vim aqui de buscar, Tio Laguna. Sou uma boa menina? Não, você não é. Coitada menina, velho. Foi na maior boa. É perigoso andar lá fora sozinho, existem monstros que vêm atacar você. É, mas somos vizinhos, está tudo bem. Ainda assim é perigoso. Calma, Laguna, relaxa, cara. Como você é uma menina muito fofinha, os monstros estão atrás de você. Virou todo o seu... Nossa, tipo, coitada menina, velho. Se alguma coisa acontecer, Tio Laguna iria chorar. Não quero ir bem, chamaria você, Tio Laguna. Você vai me salvar, certo? Elone. Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Começamos aqui, então já vamos entrar aqui em junções. Lembrando o seguinte, Laguna vai sempre estar com as junções e todas as habilidades dos GFs e tudo mais do Squall. O resto dos personagens, o Ward e o Kyros, sempre vão pegar personagens aleatórios do grupo. Então, como ele está com, no meu caso, ele está com as habilidades de GFs do Squall, eu vou trocar Mug por Encontro Noni. Eu não quero pegar luta, eu quero fazer essa parte bem rápida. Ah, e outra coisa, eu vou fazer é o seguinte. Habilidade. Já que eu não vou pegar luta nenhuma. Vamos ver se eu consigo colocar. Aqui, galera, eu coloquei o Siren. E é o seguinte, eu vou tirar, então, Strange aqui, que eu não vou pegar luta nenhuma. Eu vou colocar Moving Find, que vai ter alguns draw points aqui, secretos. Beleza? Bom, o primeiro draw point logo de cara, que vocês vão ver, é esse aqui no quarto, que tem curaga. Então, caso você não tenha curaga, pegue-o. E é um draw point secreto. Não precisa salvar por enquanto, então, vambora. Descendo, vai estar a Elone esperando a gente aqui. Eu esperei, sou uma boa menina? Ah, até que fim, aí sim, hein? Entendeu o recado também, depois de ter falado que os monstros iam sugar o sangue dela. Querido papai e mamãe de Elone, ela foi uma boa menina hoje. Aí ele deixou um recadinho lá. E ela ficou feliz, daí ela saiu correndo pra fora e já vai tomar umas palmas. Bom, galera, basicamente a gente tem que ir pro bar. Então, o bar fica aqui. Aí ele chama a Elone. A Elone vem correndo, sem pegar luta contra ninguém e tudo mais. Bom, entrando no bar, galera, olha quem vai estar aqui. A Rainy. Você entendeu, Elone? Agora vai para o seu quarto brincar. Já deu uma xingadinha na menina? Coitada. Estou encrencado. Porque você quebrou sua promessa. Muito paia. Laguna. Use um português apropriado com ela. Estou encrencado. Muito paia. E aí, olha quem chega lá do fundo. O Kyrus, galera. Eu não vou falar nada. Cada um tira só as conclusões. Mas que essa roupa do Kyrus não engana ninguém? Não engana. Aí tudo bem. Há quanto tempo, Laguna? Galera, agora vocês vão ver o que aconteceu. Vocês lembram da última missão que nós acompanhamos do Laguna, né? Do Kyrus e tudo mais. Eles foram obrigados a saltar lá da montanha lá, né? E por acaso o Laguna escorregou na hora de saltar e ainda se fudeu, né? Então, o Kyrus está aqui. Depois de tanto tempo, ele quis dizer. A gente vai entender o que é esse tanto tempo. Ele é um amigo do tio Laguna. E ele se veste de um jeito engraçado. Mas ele não é um cara ruim. Então, beleza. Bom. E aí, vamos falar com o Kyrus. Você parece bem. Sim, você também. Bom, agora eles vão falar um pouquinho do que aconteceu, galera. Isso é bem legal, ó. E aí, já faz quanto tempo, sabe? Desde a nossa grande fuga de Cetra. Cetra. Aquilo foi, normalmente, diria eu, que nós fomos escorraçados. Como eu pensei. Aí a Rain lhe dá uma zoada. Mas, beleza. Então, bem. Eu diria há um ano, mais ou menos. Ou seja, já passou aqui na história do Laguna. Um ano. Desde que nós caímos lá no rio. Olha que beleza. Eu estive de cama por seis meses o Laguna ficou, galera. Parecia que cada osso do meu corpo estava em pedaços. Aí a Rain, né. Encontrou ele e tal. E cuidou dele. Então, eu cuidei dele até ele ficar bom de novo. Obrigado por cuidar tão bem do Laguna. É. Eu me recuperei. E o Kyrus, só pra mostrar o quanto ele é fodão. Ele se recuperou em mais ou menos um mês. Desde então, eu estive procurando por você. Galera, e aí tem uma novidade sobre o Ward. Depois a gente vai ver. Engraçado pra caramba. Depois de deixar o exército bem. Estava apenas passando o tempo. A vida é muito inteligente sem você como entretenimento, cara. Cara, o Laguna é meio engraçado. Eu gosto pra caramba dele. E é uma coisa difícil de dizer. Eu tenho uma vida produtiva aqui. Eu acho que entendo o que você quer dizer. Então, o que você quer saber. Bom, aí galera. Nós temos algumas opções. Basicamente, se você falar a última, você continua. Onde estou? Tá vendo que tá meio apagado? Seria uma pergunta do Squall. No Squall? Dentro da história do Laguna. Que é o sonho do Squall. Meio louco isso. Mas, vocês já vão ver. Eu vou clicar aqui. E aí, ele perguntou do Ward, galera. E olha o que aconteceu com o Ward. Ah, o que o Ward tá fazendo? O Ward deixou o exército. Então, uns três depois do acidente deles lá. Acabaram deixando o exército. E, por sorte, ele conseguiu emprego. E tem trabalhado bastante. Que emprego? Aí, galera. Ele vai falar o seguinte. Ele é zelador da prisão do Distrito D. Guarda essa informação. Que nós, mais pra frente, vamos usar ela. O Ward estava trabalhando. Está trabalhando. Estava trabalhando de zelador na prisão do Distrito D. Beleza? Então, tá bom. Aí, uau! Que trabalho foda, hein? Não posso imaginar ele limpando os chãos. Mas, eu estou feliz por ele estar bem. Aí, o Kirill vai falar. Ah, ele nunca mais recuperou a voz. Não sei se vocês vão lembrar. Mas, assim que nós fomos atacados lá. Que eles ficaram com um de vida na última batalha. Antes da gente cair no precipício lá. O Ward ficou sem voz. A voz dele ficou meio picotada lá no texto e tal. Não sei se vocês vão lembrar. E aí, ele falou que o Ward nunca mais recuperou a voz. Que triste, velho. Você pode, basicamente, dizer o que ele quer pelas suas expressões. Então, o que você quer saber? Bom, aí volta pra mesma pergunta. Aí, a gente pode perguntar sobre a Júlia. Vocês lembram quem que é a Júlia? Bom, a Júlia é a cantora que o Skol tentou dar em cima. O Skol, não. O Laguna tentou dar em cima lá no primeiro sonho dele. Lembraram? A pianista. Deixava ir com ele. Ele meio que boiolou lá. É essa aí. Então, como o Júlia está? Eu não sei. Bom, aí quem vai saber sobre a Júlia é a Rainy. Você quer saber da Júlia, a cantora? Exato. O Laguna realmente admirava e sempre frequentava o Clube Noturno. Aí, o Laguna, tipo... Meu, não fala isso na frente da Rainy, caralho. Você já passou essa aí. A Júlia cantava no Clube Noturno? Ela não cantava. Ela apenas tocava o piano. Aí, ela fez a música lá. A Ezo Mi. Que ela prometeu pro Laguna. E aí, ele pergunta como é essa música. Ela fala. Ah, você não sabe? Ah, bem. Você nunca me deixou escutá-la. Eu não achava que você gostava da música. A música fala sobre estar apaixonada. Eu realmente gosto. E vocês sabem que a música é pro Laguna. Dizem que ela se casou há pouco tempo. Galera, olha isso. A Júlia se casou há pouco tempo. Ah, sim. Com o General do Exército, certo? General Karoei. Ou algo do tipo. Curtiram essa, galera? A Júlia casou com o General Karoei. Quem que é o General Karoei? Não vou falar. Eu não tenho tanta certeza. Eu li numa revista que o verdadeiro amor dela foi lutar numa guerra e nunca mais voltou. Quem será? Quem será? General Karoei a consolou enquanto ela estava triste. Foi assim que eles se conheceram e acabaram ficando juntos. Então ela não esperou pela volta do soldado? E daí? Quem se importa? Desde que ela esteja feliz, certo? É só isso que importa. Aí o Laguna dá uma... Tipo... Não é isso mesmo, Elia? Ai, caralho. O Laguna não quis dizer, né? Mas é... Né? Então, perdeu o amor, né? Perdeu a Júlia ali. Então, tá bom. E é isso aí. Volta aqui. Galera, se eu perguntar agora como se fosse a pergunta do Skull dentro do sonho que é do Laguna... Aí ele pergunta aqui, onde estou? Aí ele fala, eu acho que as fadas estão aqui. É, eu acho que sim. Nosso trabalho hoje vai ser beleza. Ai, caramba, viu? E aí volta. Bom, galera. E aí, beleza. Agora vamos conversar depois. E aí a gente vai trabalhar. Bom, galera. Nada mais, nada menos do nosso trabalho aí. Fala assim, ó. Qual que é o plano, né? Você vai continuar aqui por um tempo, não é? Isso seria o correto a se fazer? Você trabalha pelo que você come. Se tiver tudo bem para você, então é mais do que bem-vindo. Bom, o nosso trabalho, galera, nada mais é do que matar uns monstros aqui e fazer uma patrulha na cidade que está sendo atacado por alguns monstros, tá? Galera, é o seguinte. Aqui tem tipo uma side quest e tal. Quando a gente voltar da patrulha, ela vai falar, ah, você matou tantos monstros e tal. Até onde eu sei, tá? E eu já busquei bastante informação sobre essa quest e tudo mais. Não importa quantos monstros você vai matar, basicamente a gente não vai ganhar nada. Então é por isso que eu vou fazer isso com o Encontro Noni, só para passar mais rápido essa parte. Se alguém souber alguma coisa diferente disso, coloca nos comentários que eu vou gostar de saber. Porque até então, para mim, nunca teve nada e eu já procurei bastante, tá? Então valeu, então confia aí, por enquanto é o que eu tenho para dizer para vocês. Então tá, aí tem uma galera aqui, se vocês conversarem com eles, vocês vão saber mais algumas coisas. Ah, tem dois anos que eu estou aqui e tal. Aí você faz uma coisa muito melhor do que os soldados de Star fazem. Eles sequestram o cara e o tia, sabia? Aí fala assim, ó, eu acho que eles estão procurando por uma sucessora para a feiticeira. Adel, a governante de Star. Se eles vierem de novo, eu tenho certeza de que será para levar a Elone dessa vez. Ha! Mas eles terão de passar por mim. Bom, vocês estão vendo que, na verdade, essa história do Laguna, ela meio que antecede um pouco a nossa. A principal. Então você acha mesmo que os soldados de Star estão vindo? Isso foi há dois anos atrás, certo? Eles já deveriam estar aqui. Você nunca sabe por onde, o que pode vir de um país regido por uma feiticeira. Bom, aí tem lá em cima, mas não interessa muito ir lá em cima. Então agora a gente vai pegar mais alguns draw points. Tem um draw point aqui embaixo, ó. Ó que beleza. Dispel. Se você não tiver, você pega. E agora vamos fazer a nossa... Patrulha. Vamos sair aqui na ponte de Laguna. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. O que exatamente você faz aqui? Ali vai explicar o que eu mais ou menos falei. Todos os homens que trabalhavam foram enviados para a guerra. Os únicos que restaram aqui na cidade agora são idosos. As crianças, os chocombos, cães e gatos. Eu tenho certeza de que você já percebeu, mas os monstros invadiram a cidade. E essa cidade realmente cuidou bem de mim. Então, basicamente, eu quero retribuir a gentileza. Você está olhando para o caçador de monstros de Winhill. E no dia de hoje, você será o meu assistente. Nós faremos a patrulha até a entrada da cidade. Se virmos alguém precisando de ajuda, nós os ajudaremos. Esta é a nossa tarefa básica. Então, beleza. Bom, aí vamos dar um rolezinho aqui então. Sem muito truque. Sem muito problema. Tem algumas coisas engraçadas no meio do caminho. E algumas coisas bem legais. Mas é isso. Se você não tiver de encontro known aqui, você vai andar na vila. Vai pegar algumas lutas bem fáceis, até, na verdade. Tá? Mas é isso. Então, ó. Peguei Drain aqui. Vamos entrar aqui na casa, que eu acho que tem uma coisa legal. Tem a tiazinha aqui, ó. Ah, já faz muito tempo desde que você se recuperou dos seus ferimentos. Graças a todos nessa cidade. Essa cidade aqui deve ser bem tediosa para um moço jovem como você. Talvez seja a hora de você retornar para Delhi City. E aí acaba a nossa conversa. Quem sabe, né? Quem sabe seja a hora. Então, beleza. Vamos sair daqui. E agora a gente vai passar a placa aqui, ó. E vai por aqui primeiro, tá, galera? E aí nós vamos passar aqui, que vai ter mais um Draw Point de Reflect. Caso você não tenha, você pegue. E aí nós temos que descer a ribanceira aqui, ó. Aqui tem um carro caído. Uma carroça ou algo do tipo. E vamos pra cá. Bom, aí a gente saiu um pouco aqui na frente da cidade já. Nessa casa não tem nada. Na outra casa não tem nada. É importante a gente chegar aqui no final. E aí, muito bem. Nossa primeira patrulha completa. Nós temos de reportar a nossa comandante e sua assistente. Comandante, você quer dizer a mulher do bar? O nome dela é Rainy. Rainy, certo? Ela salvou minha vida. E a sua assistente é a Elone. Ela realmente parece ser uma pessoa gentil. Mas facilmente tomada por uma pessoa bem sucedida. Uma pessoa bem sucedida? Sim. Certo. Vamos prolongar a patrulha. Assistente Quilos, vamos voar no plano depois que nós voltarmos à base. Bom, basicamente chegamos aqui à entrada. Pra casa você não vai conseguir fazer nada. E aí tem uma coisa engraçada que é o seguinte. Se você vir aqui, ó. No item shop. Aí, mas hein? Você se recuperou? Agora cai afora. Aí se você tentar conversar, galera. Ele vai falar assim, ó. Como está a Rainy? Ele vai perguntar a Rainy. Ah, ele está bem. Ah, isso é bom. Mas seria melhor ainda se você fosse embora. Tipo. O cara gosta pra caralho dele. Ele disse, meu Deus. Eu acho que vou voltar. Bom, a primeira opção dá pra comprar alguns itens. Faz muito sentido. Mas se você quiser gastar o dinheiro dele. Eu vou comprar aqui uns dois Phoenix Dawn aqui. Vou comprar uns potions e tal. Se você estiver lutando, por exemplo, aqui. E quiser comprar alguns itens, dá pra comprar. O dinheiro dele não é o nosso dinheiro. Então, basicamente, você pode gastar tudo. E agora vamos voltar. E aí vocês estão vendo que agora eu voltei pelo outro caminho. Tá? Eu vim pela direita ali e agora eu fui reto. Galera, dá uma olhada naquela placa ali, ó. Cuidado. Chocobos. Eles falaram que só sobreviveu aos chocobos, né? Então... Ei, Laguna. Bom, agora vem uma conversa bem legal. Que é... Você faz essa coisa de patrulha todos os dias? Coisa? O que você está chamando de coisa? Seu objetivo não era se tornar um jornalista que viajasse pelo mundo? Você já ouviu falar em maníacos por Timber? Eu tive uma conversa com o editor-chefe. Aí, galera. Ele disse que está interessado em qualquer artigo relacionado a viagens pelo mundo. Isso é ótimo! Nós deveríamos ir falar com ele em uma hora qualquer. Sim, sim. Então, galera, ó. Vocês estão percebendo que o Laguna está começando a assumir o seu segundo emprego de jornalista. Então, beleza. Bom, aí chegamos aqui no entroncamento. De novo. Vocês viram que eu fui para a placa e agora eu voltei para outro lugar. Não teria nenhum problema se nós ficamos aqui um pouco mais, certo? Você precisa de tempo para colher mais material? Parece ser uma cidade muito bonita. Mas você escreve sobre este lugar primeiro, não é? Olha lá. Aí, galera. Ele falou assim. Ah, vamos fazer uma reportagem então sobre aqui. Já que estamos aqui, né? GT1. Não posso tornar este lugar famoso. Muita publicidade. E teremos todos aqueles turistas e tal. Está com medo de alguém vir e leve a Rainy, né? Ô pilantra. Laguna, você mudou, cara. Eu vejo um monstro aí. Tipo, ele não quer responder. Ah, tem um monstro ali. Ai, laguna. Então, beleza. Estamos de volta. Agora vamos falar com a Rainy de novo. Vou vir aqui para frente. Só para vocês não falarem. Ah, você não foi lá na frente. Ó, basicamente se você tentar passar, você não vai conseguir. E aí dá para falar com os guardas. Qual é, pessoal? Vocês deveriam matar alguns monstros também. Nós estamos procurando a oportunidade de estar. Dane-se os monstros. Dá um tempo, pessoal. Parece que você já se recuperou totalmente. Se talvez seja a hora de voltar para o exército. E é isso. Então, está vendo? Não tem nada demais. Então, vamos para cá. Para o pub. E aí, ela não vai estar aqui embaixo. Nós temos que subir a escada e ir lá no quarto da Elone. E aí, quando nós chegamos aqui, nós vamos ouvir a conversa da Elone com a Rainy. É a conversa das mulheres. Vamos voltar depois. Aí o Kyrus já é meio fofaquero. Com essa roupinha engraçada. Então, beleza. Vamos. Algo dentro de mim me diz para escutarmos. Vai, ô fofoqueira. Aí a Elone começa. Rainy, você vai se casar com o tio Laguna? Um homem como ele? Ele foi trazido aqui chorando, feito bebê. Foi eu quem teve que tomar conta dele. O jeito ruim dele falar, eu não sei se o desejo dele é se tornar um morador da cidade. Sempre que eu tento ter uma conversa séria com ele, ele me evita. Eu não aguento o rouco dele. Ele fala enquanto dorme. Mas ele é muito legal, eu gosto dele de verdade. Rainy, o tio Laguna e El... Ficaremos todos juntos. Aí a Rainy... Ah, mas você sabe, né? Eu acho que o que ele quer realmente é viajar pelo mundo. Não acho que ele tenha vontade de viver em uma cidadezinha tranquila como essa. Algumas pessoas são desse jeito. Uou! Isso me deixa louca. Você não gosta dele? Eu sinto o mesmo que você, Elone. Tipo, fica no ar, né? Tipo, hã? E aí a Rainy vê a gente chegando. Vem a gente ali no canto, né? Aí o Laguna é bem esperto, sai correndo, como se nada estivesse acontecendo. Acabei de chegar. Lá, lá, lá. Você voltou? Eu voltei correndo. Bom, galera, é só falar com a Elone aqui de novo. E aí a gente vai entregar o relatório da patrulha. Aquilo que eu falei pra vocês. Basicamente, ó, o meu relatório de patrulha foi zero. Quer ver, ó. Aí vai falar incluindo buchos, chuchos e bumbuns que o comandante assistente Elone, ó, tanto odeia. Ou odeia tanto. Eu exterminei zero monstros. Muito bem, obrigado. Basicamente, ela vai falar isso pra toda hora, toda vez que você entregar. Então é isso. Que tal nós fazermos uma refeição antes da próxima patrulha? Chamarei você com o seu ar pronto. Fique no seu quarto esperando. Você deve estar cansado. Então beleza, é só sair daqui e ir lá para o nosso quarto. Aí sai daqui e vamos voltar pra casa do Laguna. Ai, Kyrus. Você não me engana não, cara. Você não me engana, você não me engana. Bom, vamos lá. Subiu, subiu. E aí você vem aqui e no save não, na cama. Clica na cama e dá descansar. Você pode continuar o trabalho se você quiser. E aí, bem, então, que tal nós descansarmos um pouco? Eu fico com medo às vezes. Medo de acordar em outro lugar. Medo de não ver Ilone. Medo de não ver Rainy. O que aconteceu comigo? Eu sinto... O que você está sentindo? Ah, por favor. Deixe-me estar neste quarto quando eu acordar. Aí ele fica pedindo pra tipo... Ah, eu quero continuar aqui. Eu quero não sei o que. Aí o Kyrus Laguna se mudou. E aí acaba o nosso primeiro sonho do Laguna. Galera, e agora olha o que aconteceu com a gente. Vocês estavam curiosos? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai descobrir agora. Basicamente, nós fomos atingidos lá pela... Pela Aiden. Né? No caso do Squall. E o resto? O que aconteceu com o resto? E aí vai perguntar aqui. Onde estou? Olha lá, galera. O Zé estava desmaiado. É... Basicamente... Bem-vindo de volta, Zé. Do mundo dos sonhos de novo? Sim. Ou seja, a gente dorme e a gente está no mundo dos sonhos. Senão não precisa dormir, não. Como está a Laguna? Não sei. Eu não vi. Vocês perceberam que alguém estava faltando no sonho do Laguna? A gente só viu o Kyrus. Não viu o Ward. Certo? E o Zé falou que dormiu e não viu ninguém. Ou seja... Não é como se eu soubesse... Tudo sobre o Ward. Mas... Vocês sabem que o Laguna e a companhia foram para a Centra. E se meteram numa grande enrascada, certo? Sim. Depois disso, o Ward sumiu sozinho. Seguiu sozinho. Ele estava trabalhando em algum tipo de prisão. E ele estava muito entediado. Tudo que ele queria era lutar ao lado de Laguna. Então, o Zé, galera, ficou no sonho. Quando ele dormiu no mundo dos sonhos, ele ficou lá no corpo do Ward. E lembra que eu falei para vocês guardarem que ele estava dentro de uma prisão? Então. Mas o que é tudo isso que estamos vivenciando? E como eu poderia saber? Bom, aí, galera. Nós estamos no controle do Zé agora. Vamos falar com todo mundo aqui. A Selfie. Bem, já que nós somos prisioneiros... Aí, galera. E ela revela. Nós estamos numa prisão. Nós fomos presos. Porque nós tentamos contra a vida da Aidea. Que agora é quem manda na parada. Ela matou o presidente. Está mandando em tudo, né, galera? Então. Se fudemos. Aí, a gente começa preso. Então, bem. Já que nós somos prisioneiros, somos... Nós não deveríamos estar tentando dar fora daqui. Tipo. E é que a gente está preso? Por que a gente não fica preso, né? Vamos tentar fugir, porra. Ah, então... Você não disse que o Ward estava trabalhando em algum tipo de prisão? Sim, eu disse. E ele não era de Galbadia? Sim, ele era um solado de lá. E aí, vem a revelação. Vou falar com a... Com a Quistis? O que será que aconteceu com o Skoll? Será que o trouxeram pra cá também? Boa pergunta. Volto e fala com a Rinoa. Corrigi-me se eu estiver errado. Mas você não era o Ward neste mundo dos sonhos? Dessa vez eu era. Esse ambiente parece familiar? Aí os avais da moradinhota, mas que pergunte de... Ei, epa! Espera um pouco! Eu conheço esse lugar. Galera, o Ward estava trabalhando na prisão onde nós estamos. E... Né? Vocês já perceberam, papapá, né? Mas já era um jeito da gente fugir. Essa era a prisão que o Ward trabalhava. Ele era o zonador. Havia muitas salas iguais a esta. Tem que ser aqui. Olha lá. Então, é aqui onde nós estamos. Tenho certeza disso. Olha lá. E aí a Quistis explica um pouco disso que eu falei. Então, olha. Não é surpresa que estejamos presos. Como temos um atentado contra a feiticeira. Nós voltamos contra o presidente. Seremos todos condenados à morte. Tal qual o Safer foi e não morreu. Mas, beleza. Aquele presidente não está mais no comando. Agora que Galbadia está na mão da feiticeira. O que vai acontecer com a gente? Essas coisas não parecem nada bem. Calma, Self. O que vai acontecer com a gente? Onde o diabo... Ih, galera. Está faltando alguém, né? Cadê o Irvine? Tá, beleza. Cadê o Irvine? Onde será que está o Skoll? Será que a feiticeira matou ele? Tum... E aí, o Skoll... Boa. Onde estou? Quem sou eu? Aí ele vai ficar meio inconformado, galera. E essa é por causa de umas teorias... Do tal do Skoll está morto, ou incômodo, ou coisa do tipo. Basicamente, ele tomou aquela porrada da... Da Aidea, né? Travessou o corpo dele, né? E tudo mais. E olha que incrível. Tipo... Não tem nenhum ferimento, não tem nada no corpo dele. Desafiou a Aidea e nada aconteceu. Então é por essas e outras que... Nós temos o... A gente tem essa teoria maluca aí. Né? Então, beleza. E o Safer, eu estou olhando torto pra mim. Ele estava lá. Maldito seja o Safer. Maldito seja o Safer. E aí vocês viram ali... A cápsula onde o Skoll estava preso. Muito foda, muito foda. Gostei. E aí os guardas vêm aqui e encher o saco da gente. O que foi aquele barulhão? É a porta abrindo. Ah, é verdade. Na verdade o barulho é do... Seu amigo sendo torturado. Então, o que é o que houve? Calha a boca. Não se metam comigo. Cara malvado. Eu não sou boa essa. Cara malvado. Vem de ser guarda. Cara malvado. Você sabe quem é que manda aqui? E aí galera, olha que legal. Estou fazendo uma pergunta. O Zé vai tomar uns pancos pra largar a mão de ser besta. Toma. 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 E aí eles vieram na nossa sala pra quê? Só pra bater no Zéu? Não. Ei cara, alguma Rinoa com vocês? Eu sou a Rinoa. E aí, olha que legal galera. O pai da Rinoa quem que é? É o general. Ela não vai ficar presa, velho. Não existe isso. Então, ela vai ser libertada graças ao pai dela. Só que a gente não. E já era. Então, libertaram a Rinoa. Ela já sabe já. Tipo, eu ficaria bem. Já tá ligado que é o pai dela, né? De lantre. E é isso. Então, a cápsula do Squall se mexeu. E agora, olha que aparece. O Safer. Squall, você é patético. Galera, a partir de agora o Safer fica muito foda. É muito da hora. Já pega o Squall pelo cabelo. E aí apareceu os Goomba. Os Moomba. Acho que é Moomba, né? Não Goomba. Acho que é Moomba. Eles vão falar o nome deles, mas eu acho que é Moomba. Certamente, você pode imaginar o que está acontecendo agora. Bom, galera. Basicamente, nós estamos sendo interrogados. E vai dar um pouquinho de dó do Safer, mas vai passar rapidamente. O que você quer? Diga-me. O que a C.D. Eita anseia por saber? Galera. O Safer tá fazendo uma pergunta. Que, obviamente, ele sabe. Pô, o que é a C.D. O Squall, pô. O codinome da Força Mecenária de Elite da Garden de Galbadia. C.D., especialistas em combate. Aí, tipo, mas você já sabe, não é? Aí, olha o que o Safer vai falar agora. Eu não sou um C.D. Tipo, puta, mano. Deu muita dó. Tipo, não, velho. Eu não sei o que é C.D. Eu não sou um. Tipo, só porque eu sou da Garden, eu não é, não. Deve haver algum tipo de segredo que é revelado ao se tornar um C.D. Não há nada. Mesmo se eu houvesse, você acha que eu te contaria? Você está na minha lista de ossos duros de roer. Bom, pelo menos o Safer dá uma moral pra gente, né? Eu não achava mesmo que você falaria tão facilmente. Caramba, eu me sinto honrado. Então aqui está uma coisinha para você. Bom, aí, galera, agora a gente vai começar a ser torturado e eletricutado. Puta que pariu. O Safer não vai dar mole pra ninguém, não. Mesmo se você não falar, os outros falarão. A instrutora, a mensageira, a pirralha e aquele frangote. Ele esqueceu da Rinoa, vocês perceberam? Então tá bom. Eles estão todos aqui? Ah, pode apostar que sim. Mas como que eu gosto muito de você e acho que você deveria vir primeiro? Aí, galera, olha lá o Safer, como que é as coisas, né? Tipo, eu esperava que vocês estivessem lá em school. Então, como é que eu me saí no meu momento triunfal? Meu sonho de infância realizado. Me tornei o cavaleiro da feiticeira. O sonho romântico dele. E aí, agora... Ah, não passa de um torturador. De um torturador. Desmaiou? Aí, o Safer. Galera, muito louco, né? Porque, tipo, ele tá instigando aos dois e se tornando, tipo, inimigos fodas. Tipo, essa é a cena que você jura eterno ódio a mim. O conto do mercenário maligno contra o cavaleiro da feiticeira. Não me decepcione. E aí, volta pra gente por isso. Olha que legal, galera. A Selfie, não sei se vocês perceberam, mas ela deu Draw. Tipo, nem pra ela usar a cura dela. Ela deu Draw no Zell. Pegou a cura do Zell pra usar nele mesmo. Não adianta. Parece que tem um campo anti-magia aqui. E aí, chega lá, ó. Ó, ó o bichinho bonitinho. Tum, tum, tum. Aí, ele chuta. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Já aconteceu isso uma vez. Galera, maldito seja esse idiota. Bom, não adianta, tal. Eu vou detê-lo. Eu não vou deixar zoar com o bichinho, pô. Primeira opção. Então, e aí? O que você pensa que é? Olha lá, cara malvada. E aí, o cara malvado se esgolirou nessas palavras. Bom, e aí ele deixa com a gente o bichinho. Eu não lembro se é... Vamos ver. Você tá bem? Não funciona muito bem, mas... Ela tá usando um oscure. Agora ela usa dela, né? Filantro. E aí, volta pros... Qual? Vou perguntar novamente. O que é a CD? Por que a CD se opõe a feiticeira? Tão vendo, né, galera? Que a... Que a... Não, não, não. Aí ainda tá preocupada com a CD, né? Então... E olha agora, galera. Senhor Safer! Os mísseis direcionados à Garda estão prontos para o lançamento. Que beleza! Que alegria! Excelente! A Garda de Balambos está pronta para ser destruída pela acusação de treinar-se-disco contra a feiticeira. Eu sei, realmente uma pena. Eu cresci lá também. Mas a Orders são Orders e ele quer que a Garda seja destruída. Galera, vocês estão vendo que o Safer, tanto quanto o Skull, tem essa mesma... Vamos dizer, política, mas... Por isso ter passado muito tempo sendo treinados e tudo mais. Tipo, Orders são Orders. Se ele escolher o seu lado do mal, do bem, não importa. Então ele foi pro lado da Aide e a Aide mandou, ele vai fazer. Foda-se, não importa o que tá acontecendo, entendeu? Então... Paciência. Aí o Skull, não! Depois que a Garda for destruída, a cação se diz, começará. E aí, olha que legal. E eu serei o cão de caça da Aide. Eu caçarei todos da sua laia. Aí, ó. Lembra da... Graças a Chu, essa vai ser a vingança do Safer contra o Se diz. Aí, seu cão de caça. Será divertido, Skull? Não morra ainda. Continua o interrogatório. E aí, sobra pra esse guardinha, pilantra aí, continuar enchendo o nosso saco. Bom, galera. Aí ele fala, não brinca comigo e tal. Ele já disse que você sabe algo. Agora, desembuche. Diga, o que é esse dia final? É, vai meter um choque no nosso. Aí, ó. Aí, galera, pensando. Nós não somos mercenários das forças especiais da Garda de Balambi. Tipo, porra, o que é esse dique? Tem mais alguma coisa por trás disso, será? Hum, sim, então. Eu não sei de nada. Por que você insiste em me perguntar? Aí, galera, é o seguinte. Se você quiser que o Skull continue sendo o Skull, você dá a primeira opção. Se você não quiser que o Skull vire bundão, você dá a segunda opção. E pra mim, Skull é o Skull, então apenas me deixa morrer. Você não vai querer que ele fale, ah, eu vou mentir, devo sobreviver. Esse não é o Skull, né? Então, primeira opção, apenas me deixa morrer. Me mata logo, ô corno. Seu? Seu bafo fede demais. O que você acha disso? E aí, toma choque pra caramba até desmaiar. E aí? Ah lá, é Moombas mesmo. É Moombas mesmo. Então, beleza. Então, vocês dois Moombas, vigiram. Galera, o guarda deixa os Moombas pra vigiar o Skull. Enquanto isso tem um Moomba com a gente aqui, que a gente acabou de ajudar. E agora? Aí o Zé vai ter uma brilhante ideia. Uhul! Queríamos fazer agora, ficaremos aqui parados. Com certeza, nós seremos torturados também. E aí, fala com a Quistis. Nós não podemos ficar aqui parados. Temos que achar um meio de escapar. Alguém tem um plano? Aí, galera. Tipo assim. Como que a gente faz pra fugir, né? Então, nós podemos tirar a pele desse carinha e usar como disfarça. A Selfie também. Coitado do Moomba. Faz isso com ele não, pô. Aí fica desesperado. Ah, tô brincando, tô brincando. Aí, tipo, o Zé, olha. Até parece. Bem, não podemos depender de magia. Então, vamos precisar de nossas armas. Temos que recuperar de algum jeito. Armas? Minhas armas são meus punhos. Peraí! Tipo. Que idiota, né? Eu posso bater em todos os guardas, cara. Eu só preciso da porrada. Que idiota. Pode deixar que eu vou. Vou trazer as armas de volta. Aí, galera. Graças a ele ter trabalhado como o Ard aqui dentro da prisão. Ele conhece todos os lugares. Pelo menos isso que a Selfie pensa. Aí ele pede pra todo mundo deitar no chão. E ele vai dar uma... De louco com o guarda. Espero que isso dê certo. Guarda, guarda. Precisamos de sua ajuda. Abra a porta. Qual é o problema? Cara malvado. As mulheres estão inconscientes. Acho que foram picadas por uma cobra. O quê? Bom, aí ele vem aqui como quem não quer nada. Bababá. E tome! Que beleza! Que alegria! Bem, estou saindo. Aí, galera. O Mumba vai levar a gente pra onde tem que ir. Então, não fique no meu caminho. Vambora, Mumba! E a gente sai só com o Zell pra investigar. Bom, basicamente, galera. O que nós temos que fazer aqui, ó. É subir um piso. Só que primeiro você vai colocar as junções no Zell. Então, eu vou trocar todas as junções que estão no Skull. Eu vou colocar no Zell. E vou dar um itemzinho aqui. Vou dar um Expulsion no Zell aqui pra dar uma curada nele. Então, beleza. Subiu. E aí, tá nossas armas. E, por acaso, o guarda tá com a arma do Skull. Adorando, adorando. Veja só isso aí. São armas da CD. Olha lá. Os caras pagando o pau pra Gunblade. Ah, tem um Chicote, um Nonchaco. E aí, a gente vai ter que ficar com isso, né? O Fugitivo? Peraí que eu tenho que pegar de volta. Então, beleza. Bom, galera, essa luta não tem nada de mais. Basicamente, pode meter a porrada. Deixa eu só ver se tem alguma coisa de draw neles aqui. Guarda um. Tem curaga, se você quiser. Tem Blind e tal. E descer a porrada, nada de mais. Então, é isso. Então, vamos ganhar dele aqui, ó. Um morreu. E vai morrer o segundo. Morreu. Já era. Recuperar das armas. Ganhamos um pote, ganhamos um remedinho aqui. Beleza. Essa foi moleza. Uhul. Olha o Muba batendo no cara. Para de agarrar minhas pernas. Deixa eu dormir. Laguna. Galera, aí, olha que legal que vai acontecer agora. Cala a boca. Laguna. 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 E aí, galera, os Mubas vão chamar o Skull de Laguna. Por que será, hein? O que? Eu não entendo. Laguna. Laguna. A laguna. E aí, eles vão nos ajudar. Laguna. Por que será que eles chamaram de Laguna, hein? Por que será? Bom, aí, desculpa por fazer vocês esperarem. E aí, pegou as armas? Vai lá. E aí, galera, tem uma ceninha meio... Então tá, né? Olha, chutar alguns traseiros. Aí cada um vai dar uma... Zoada. Hora da selfie. E aí, não contente com isso, vê o Muba também. Na hora. Bom, galera, agora tem que equipar as junções. Basicamente, coloca as junções na selfie, na quists. Eu vou passar todas as junções pra elas, então. Eu vou organizar, vou arrumar tudo aqui. E aí, eu já vou. Bom, galera, então... Tudo tá tudo equipado aqui. Tudo belezinha. E por que você tem que se equipar ali, galera? Porque agora vai pegar uma luta. Essa é a cela dos... Prisioneiros Problemáticos? Sim, é essa aqui. Aí, o cara malvado. Por favor, tem a realizar algo que parece ser lamentável de verdade. Aí, galera, olha o que vai acontecer agora. Olha o que vai chegar. Olha o cara malvado. Esses são os prisioneiros Tenente Biggs e Soldado Ed. Vocês lembram quem que é o Biggs e o Ed? Não lembra? Galera, a gente atacou lá o ataque a Dolet, que a gente fez pro começo do game, lá no nosso teste de CD. Então, a gente derrotou eles lá em cima da torre. Vocês vão lembrar agora? Então, beleza. Olha lá. Eles botaram o robô contra a gente, lá. E aí, é o Ed e o Biggs. Então, nos encontramos de novo. Agora, vamos lhe ensinar. Uma lição que deveríamos ter dado antes. Eu sei que pode parecer covardia lutar contra prisioneiros desarmados, mas... E aí, o que acontece? Ai, caralho. Hum, eles estão completamente armados, senhor. O quê? Fudeu. Ah, que se dane. Vamos, Ed. Bom, galera. Agora é o seguinte. Eu vou matar eles bem devagar pra vocês verem uma coisa bem engraçada. Vou tentar, né? Vamos ver se eu consigo matar eles devagar aqui. Eu fui rebaixado por sua casa. Sou apenas um Tenente agora. Eu me vingarei. Ai, caralho. Bom, galera. Dá pra dar uns draws aqui no Biggs e no coisa. Ó, tem Regen e Haste. Tenta pegar, tá? Não passa daqui sem Haste e Regen, não. Se você pegou no Visage lá o Haste, pega o Regen pelo menos. Beleza? Então tá bom. Bom, agora eu vou atacar com a... Com a Selfie. Eu acho que a Selfie aqui tá mais fraca. Deixa eu dar um draw aqui. Vamos dar fila deles de volta. Vamos dar fila, cast. Ó. Vamos ver se dá pouco dano. Pô. Aí, deu pouco dano. Galera, é bom quando você dá pouco dano ele ficar falando umas coisas engraçadas. Ai, ai. Eles são sempre um problema. Vou matar nos filhos aqui que vai ter bastante cena engraçada. Cast. Toma. Cast. Tá forte, hein, bicho? Ai. Fira, cast. Draw, fira, cast. Draw, fira, cast. Quero ver se eles falam o que tem que falar aqui. Vamos lá. Por quê? Por quê? Um já era. Ai. Já era, perdi meus draw. Ele tem algum draw que dá pra usar? Ih, não tem. Então, já era. Vai na Selfie mesmo. Aê, bom que a Selfie tá tirando um pouco. Tum, 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 tum. Não tem nada de muito excepcional pra ganhar. Agora eu vou dar um moog e vou acabar a luta. Toma. Cara, tem um Reg em Ring. Boa. Estamos apenas começando. Ah, vá. Agora que você vai falar isso? Toma. O que está abaixo de Tenente. Perdeu de novo. Já vai ser rebaixado de novo, coitado. Ai, quem que ficou com dó, galera? Eu fiquei um pouquinho. Ficamos oito remédios. Boa, dez AP. E já era. Agora estamos praticamente livres. Então, vamos vazar. E ao sairmos da prisão... Olha o que vai acontecer, galera. De novo, o Biggs. Não, não pensei que pode sair desse jeito. E aí ele dispara o alarme. Que beleza. O Skull deve estar aqui em algum lugar. Aí o Mumba vai falar. Senhor. Olha lá. Laguna. E eles vão subir. Não sei porquê, mas eles estão me sentindo um tanto sortudo. Vamos simplesmente segui-los, certo? Não. Atenção, alerta de fuga. Monstros estão a soltas. E agora eles tiraram. Todo mundo tem permissão pra matar. E o Campo de Magia foi desativado. Nossa, que engraçado, né, galera? Bom, galera. É o seguinte. Eu vou fazer só uma coisa. Agora nós estamos livres pra andar na prisão. Ou fugir dela, na verdade. E o que a gente vai fazer? Eu vou aqui no Zéu aqui. Vou colocar a habilidade aqui de Encontro Noni, tá? Mas calma. A gente vai lutar aqui, tá? Eu só vou fazer isso pra poder fazer as partes mais rápido. Galera, basicamente é o seguinte. Nós vamos ter que andar em toda a prisão. Nós estamos no sétimo andar. E todo andar tem duas portas, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos descer todos os andares até o primeiro de novo, tá? E depois que nós vamos subir, beleza? Só que o que acontece? É, só pra vocês entenderem. No piso 6 tem um seito. Então eu vou salvar e eu já vou explicar. Jogo salva, vambora. Bom, galera. Eu tô no piso 6. O que acontece? É, ah, mouse e bully. Nunca mais você volta pra prisão? Sim. A gente pode voltar depois um pouco mais pra frente. Só que o que acontece? Quando nós voltarmos, nós não vamos ter acesso a todos os andares. Agora é a única parte do jogo que nós vamos ter acesso a todos os andares. Então tem alguns itens muito importantes pra ser pego aqui, beleza? Então vamos lá. Bom, começando aqui no sexto andar. Vamos ver que tem o sexto andar aqui. Vamos pra cá. Basicamente aqui no sexto andar não tem nada. Só tem o save mesmo. Tá? Então não tem nada nas duas portas. Galera, tem que dar a volta. É, todos os andares. É meio chatinho. Por isso que eu tô fazendo o encontro noni pra fazer mais fácil. Porque todos os andares ele tem que ter meio uma barreira. Então não dá pra você descer as escadas seguidamente. Você tem que ficar dando a volta no andar inteiro, tá? Então, ó. Descer ou você tentar vir pra cá, ó. Não vai, ó. Tem que dar a volta. Então, beleza. Vamos lá. Na porta aqui não abre. Vamos pra outra. Abriu. Vamos ver o que temos aqui. Opa. Temos um cara sentado. Ah, escapar. Que posição, hein? Ele joga cartas. Por 500 conto a partida. Galera, eu vou jogar uma vez contra ele. Deixa eu ver se é esse cara aqui. Então, play. Então, galera, ó. Acabei de ganhar dele. Então, 500 juros foram gastos. E toda vez que você ganha, você ganha um item. Tá? Não se preocupe com esse cara por enquanto. Eu só queria ver uma coisa. Deixa eu ver a carta que ele me deu aqui. Ele me deu a carta do Chumitribe. Tá, então beleza. Então, não tem. Tem as cartas que a gente já tem. Beleza? Então, vambora. Com esse cara nós não vamos nos preocupar por enquanto. Por enquanto, deixa ele aí. Dane-se ele e vambora. E vamos descer. Partiu. Quarto andar. Fiz no quarto andar. Vamos ver o que temos aqui. Opa. Primeira porta abre. E nós temos uma caixinha bonitinha aqui. Uma caixa que ganha um pente. Galera, acho que eu jogava o jogo inteiro com essa música, velho. Vocês estão vendo? Bem chatinho, né? Ficar dando a volta aqui. Mas vale a pena. Prometo pra vocês. E aí vamos para o segundo andar. Para o terceiro não. Terceiro, né? Terceiro piso. E é bom. Galera, isso é legal, né? Como a nossa conta é no banco, né? A gente recebe pagamento mesmo estando dentro da prisão. Isso vai ser importante. Depois eu vou explicar uma outra coisa. Segunda porta abriu. Tem uma caixa. Pet House. Então vambora. O que é Pet House? Vamos abrir aqui. Pet House eu não lembro de cabeça. Pet House recupera vidas de HP dos GFs. Beleza. Então vambora. E estamos indo para o segundo andar. Chegamos ao segundo andar. Abre a porta e achamos mais uma caixa. E nessa caixa tem Pet Name Tag. Dá para mudar o nome do Ângelo, se vocês quiserem. Ou da Ângelo. Tenho meio dúvida sobre isso. Mas beleza. Segunda porta também abre. E dentro dela nós temos outra caixa que vai ter o Strange Up. Muito bom. Então vamos dando a volta. E agora nós vamos chegar no primeiro andar. E o mais importante. Primeiro piso. E aí é o seguinte galera. Primeiro piso. Entra aqui. Esse save aqui é um save hiding. Não precisa salvar aqui. Mas é um save que só aparece com o Move and Find. Beleza. E na segunda porta. O mais importante. E é por isso que nós descemos tudo. Aqui no chão aparece um papelzinho. Pegue aqui. Combate King 1. Galera. Este item ensina ao Zell. Um novo limite dele. Que beleza. Que alegria. Revista sobre golpes. Ensina Dolphin Blall. Galera. Eu não vou falar nada. Eu vou falar no próximo vídeo. Mas Dolphin Blall. Blall. Parece alguma coisa. Não parece não? Não sei. Eu sei. Eu vou falar no próximo vídeo. Se ninguém lembrar. Então. Vamos embora. Eu vou dar a volta aqui. Mas não dá para descer mais. Ó. Se eu tentar descer aqui. Não vai descer mais. E já era. Bom galera. Agora eu vou voltar lá para o save no sexto andar. E quando eu chegar lá. Eu volto. Bom galera. Então estou no sexto andar. E vamos embora. Então salva ali. E vamos continuar. Galera. Sétimo andar. Onde nós estávamos presos. Pode continuar. Sem medo de ser feliz. E oitavo andar. Bom. Oitavo andar. Agora a gente tem que dar um rolezinho aqui. Bom que dá para cortar caminho no oitavo andar. Aí nós vamos entrar aqui. Vai ter esse cara. Galera. Contra esse cara. Nós temos que jogar card. Sim. Nós temos que jogar card contra ele. Ah não. Não é esse cara não. Esse cara aqui. É o que? Esse cara vende itens. Ah é verdade. Bom. Se você quiser comprar itens. Está aqui. Ah não tem o dinheiro. Malzebu. Então é só ficar andando. E pegando luta. Porque senão o seu ranking se desce. Tá. Então fica andando e pegando luta. Você vai receber pagamento. E aí você vai ter dinheiro. Certo. Bom. Então tá. Aqui não tem nada. Ali só tem o cara para comprar itens. E aqui é uma porta fechada. Então não tem mais nada aqui. Vamos subir para o próximo andar. Achei que já era outra coisa aqui. Não não dá. Agora não não dá. A gente vai ter que dar a volta. Filha da porta. Filha da porta. Quando é esmole é demais. Né galera. No andar fácil. Geralmente não tem nada. Então tá bom. Entrei aqui. No andar. Tem um draw point. Muito provavelmente também só funciona com. Move and find. Beleza. Então. Berserk. Sai daqui. E vamos para a próxima. Próxima porta. Não abre. Porta trancada. Oh. Recebi dois pagamentos. Que beleza. Eles estão ficando ricos. Vai ser muito bom para mim. Então. Vambora. Também com essas putas de uma volta. Que tem que ficar dando. E aí. Estamos chegando. Vamos ver o que temos aqui. Abriu a porta. E tem um cara sentado. É com ele que nós temos que falar. Galera. Com esse cara. Nada mais normal. Jogue card contra ele. Nós vamos ter que pagar 300 contos para jogar. Mas é muito importante. Então. Vamos dar um play. E aí. Vamos dar aqui. Card games contra ele. Beleza. Bom. É isso. Então. Ganhei. E eu acredito que você também. Pega uma cartinha dele. E aí. Após a nossa vitória. Ele vai fazer o seguinte. Vai pegar o nosso contador de batalha. Ou na verdade. O nosso battle log. Aqui ó. Se você entrar agora em tutoriais. Informações. E informações. Você tem aqui o contador de batalhas. E agora a gente tem o contador dos personagens. Olha que beleza. Você só ganha isso. Se você ganhar deles. Tá galera. Então ó. Eu já tô com 505 batalhas. Só fugi uma vez. Que foi lá do robô. Não sei quantos vocês estão. E agora tem a contagem dos personagens. Então quantas vezes cada personagem já morreu. E quantos inimigos eles mataram. Olha que beleza. É bem legal. O Irvine matou dois inimigos só. O Safer matou dois. Quando eu joguei com ele. E aí tem todo mundo aqui. E quantas vezes morreu. O meu score já morreu três vezes. Beleza. Então tá bom. Então faça isso. Ganha no card game. Pra você poder ter esses contadores. É bem legal. E agora sai. Vambora. Deixa aí. Não precisa mais jogar contra ele não. Bom. A segunda porta. O que vai ter na segunda porta. Tem um save. E agora você pode ir no. Jogo salvo. Vambora. E agora nós vamos subir para o. Décimo primeiro. Décimo primeiro andar. Agora vamos dar um rolezinho. Aqui vamos dar uma volta. E é o Silguinte. É o Silguinte. Vamos pegar aqui. Vamos entrar aqui nessa porta. Vai ter o que? Um draw point. Provavelmente também. Não deve ficar. Aparecendo. Então oito tundagas pra galera. Vambora. E aí galera. Nós chegamos. Na onde nós deveríamos. Galera é o seguinte. Agora eu vou explicar duas coisas aqui. Duas coisas. Mas é muito importante. É muito importante. Temos esse cara aqui. E pra variar é o seguinte. Aquela história que. Já até colocaram isso no vídeo do Final Fantasy. Quando eu fui criar chocobus. Tipo. Ah o mundo tá destruindo. Tá tudo. Tudo fudendo. Vamos criar chocobus. Agora galera. Nós tínhamos que fugir da prisão. Tínhamos que fazer um monte de coisa. Mas nós vamos jogar card. É beleza. Por que? Galera é o seguinte. Nós vamos fazer na verdade duas coisas agora. Você vai ter que aproveitar. É obrigado. Não. É dica. O meu Skull tá level 45. Tá. E meus outros personagens estão level 30. O que que você pode fazer? Aproveitando que o Skull não está no seu grupo. Você tira o Move Find. No meu caso. O Move Find não. Desculpa. O Encontro o Noni. Né. No meu caso aqui ó. Tira o Encontro o Noni aqui. Vamos aumentar a força do Skull. Do Zell. Sai aqui no corredor. E como tem save lá embaixo. Tem item. Tem tudo. Fica dando de um lado pro outro. Que nem. Tem tardado. Blá blá blá. Pegando luta. E evolui seus personagens. Pro mesmo level do seu Skull. Isso é uma dica tá. É uma dica que eu tô dando pra vocês. Aproveita pra evoluir. Beleza? E aí. Aqui não tem item muito especial pra pegar. Você meio que faz o que você achar melhor. Tem esse. Por acaso eu peguei a luta mais difícil de pegar aqui. Tem race. Tem slow. É uma luta boa pra você fazer. Vamos dar moog nele aqui. Vamos ver o que dá. GMI 52. Tal, tal. Mísseis. Olha lá. Mísseis galera. Dá pra prender um limite da... 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 Da Quistis. Caralho. Dá pra prender com mísseis. Dá pra prender um... O limite da... Quistis. Então ainda bem que eu já peguei luta contra esse cara de primeira. Olha lá. Ele soltou mísseis na gente. Pra variar. 1.400 caralho. Vai tá louco. Tá maluco? Vamos dar um card nele. Vai. Não deu. Então beleza. Morreu. E aí vamos ganhar um pouquinho de esp. Olha lá. A pezinho. A pezinho de graça. E aqui ó. Vamos ver o mísseis aqui ó. Deixa eu ver se eu tinha algum já. Olha lá. Mísseis. E ensina aqui pra Quistis. Micro mísseis. Beleza? Ó. Pega então. Mísseis aqui dentro. Evolui seus personagens pro mesmo level do seu Skull. Certo? E aí vem a parte mais foda. E o que você vai ter que fazer. Eu vou falar de qualquer jeito. Mas. Sei lá. É assim. Se você só quiser zerar o jogo. Beleza. Boa sorte. Mas se você quiser fazer. Tipo. Ficar foda no final do game. O que acontece galera. Quando você jogar cara de escuta esse cara. Ele vai cobrar 200 descontos por partida. Ah. Não tenho dinheiro. Mesmo esquema. Fica lutando. Evolui seus personagens e tal. Pega dinheiro. E vem aqui. Lutar contra ele. Certo? Então tá bom. Galera. A 200 descontos por partida. Dá pra jogar partida pra cacete. E por que você vai jogar contra ele? Eu vou jogar uma vez. Vai que vem. Vai que vem. Primeira coisa. Lembra que eu falei pra vocês dos Eunoiles? Ele dá Eunoile. Oh beleza. Dá pra ganhar Eunoile aqui dele. Então você já vai aproveitar. Caso você não tenha feito. Todas as. A última Apple da Quist. Tal qual como eu. Tá. Já. Aproveita pra ganhar alguns Eunoiles aqui. E. Avançar também nisso daí. Certo? Então tá. Mas não é por isso que a gente vai jogar cara de game contra ele. E na verdade vai ter que jogar bastante vezes. Só se você for um cara que tiver muita sorte. E for iluminado. Vou pegar a cara de aqui. Depois da batalha galera. Nós vamos ganhar um item. E por acaso ganhou um ponte. Viado. O que acontece galera. Dentre esses itens que ele pode nos dar. É sorteado. A maior parte das vezes. Você vai ganhar ou potion. Ou high potion. Ou você vai ganhar remédio. Vou dizer pra você. Que em mais de 50% das vezes. Que você joga contra ele. Se não até mais. Você vai ganhar um desses 3 itens. Beleza? Então tá bom. Só que algumas vezes. Quando você terminar as cards. Enquanto eu vou falando. Eu vou jogar mais uma vez. Vai que eu ganho item. Você vai ganhar alguns itens raros. E entre esses itens. Tá. Strange Up. Tá. Magic Up. Speed Up. Que são itens que evoluem. E seu personagem permanentemente. Aumenta um de velocidade. Um de ataque. Um de força. Tal. Permanentemente. Beleza? Então tá bom. Aí você fala. Nossa. Mas eu vou ficar aqui só por causa disso? Não. Você vai ficar aqui por causa de um item específico. Que se chama-se. Rosetta Stone. Aí você fala. Nossa. Mas por quê? Por causa do seguinte galera. É. O Rosetta Stone. É um item foda pra caralho. E basicamente você só ganha dois durante o jogo inteiro. Vou pegar um hexadrapa. E eu ganhei. Como prometi. Um poach. Um viado. E o que vai acontecer galera. Você. Basicamente. Você vai ganhar. É. Duas Rosetta Stone. Por. É. No jogo inteiro. Tá. Tem outra maneira de ganhar Rosetta Stone? Tem. Mas é com o Chocobo. É outro esquema lá. E eu acho bem mais complicado do que ganhar aqui. Tá. Com o Chocobo é bem mais difícil. Beleza? O que você vai fazer então? Você vai ficar jogando contra esse cara aqui. Até você conseguir pelo menos uma Rosetta Stone. Pelo menos uma. Aí você vai falar assim. Nossa. Mas. Precisa de mais. Olha. Você vai ganhar duas durante o jogo. Tá. E. O ideal é pelo menos uma. Pra que você tenha três. Pra que você possa. Gastar essa Rosetta Stone nos seus GFs. Sim. Nós vamos gastar a Rosetta Stone nos GFs. Pra aprender habilidades com eles. E depois eu vou explicar o que que ela. O que que ela faz já. Eu vou explicar. E aí. É. Com as três Rosetta Stone. Você gasta uma em cada GF. Tá. E aí você vai equipar cada um desses GFs. Um em cada personagem diferente. Tá. O que que normalmente eu faço. Eu pego pelo menos mais uma. Porque depois. Vai que você faz cagada. Usa no GF errado. E tal. Ganhei. Drop. Porra. Tá difícil. E. Você vai que você usa errado. E tal. Eu sempre ganho mais uma pelo menos. Tá. Então eu saio daqui com duas Rosetta Stone. Depois durante o jogo a gente ganha mais duas. Se você for um cara muito. É. Que gosta muito de cards. Pode até ganhar três. E aí. Antes de catar as outras duas. Você já tá com essas habilidades dos seus GFs. O que que ela vai fazer. Galera. Ela vai fazer o seguinte. Quando você entrar em junções habilidades. Tá vendo aqui embaixo. Aqui ó. Eu só tenho duas habilidades. Que eu posso equipar. Aqui com o Zé eu tenho três. E com a Quist eu tenho duas. Da onde vem essa possibilidade de equipar habilidades. Dos GFs. Então. Vamos achar um GF que tem ela aqui. Pera aí. Aqui ó. O Diablo galera. Tem essa habilidade aqui ó. Habilite vezes três. Ou seja. Você pode equipar três habilidades no seu personagem. Essa Rosetta Stone. É um item que vai te dar uma habilidade no GF. Que é Habilite vezes quatro. E aí você vai conseguir ter quatro habilidades por personagem. Beleza. Então é um item muito foda. Muito bom. E eu aconselho você a pegar pelo menos um. Vai demorar. Você vai ter que jogar aí. Sei lá. Se você tiver muita sorte. Você pode pegar de primeira. Tá. É sorte. Então você pode pegar de primeira. Como você pode jogar cem partidas e pegar um. Ou. Sei lá. A maioria das vezes eu pego geralmente. Quando tá na minha partida quarenta. Cinquenta mais ou menos. Eu pego um. E na sessenta. Por aí eu pego dois. Geralmente é umas cinquenta. Sessenta partidas de card. Certo galera. Então você vai. Evolui seus personagens. Não esquece do Micele. E. Jogue card game. Aqui contra esse cara. Até pegar a Rosetta Stone. Qualquer coisa. Se tiver dúvida sobre o nome do item. Está aí na descrição. Eu coloquei aí. Certinho. Beleza galera. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou acabar esse vídeo por aqui. Porque eu também tenho que pegar minha Rosetta Stone. Evoluir meus personagens e tudo mais. E eu não quero deixar o canal sem vídeo. Então. Eu volto. Quando eu tiver tudo isso pronto. E com as minhas. Pelo menos duas Rosetta Stones. E alguns cards do Eunoil. Então valeu galera. Até a próxima. E aí. Tchau. 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 Tchau, tchau.